Se você tá inseguro de comprar aquela aquarela pra começar a aprender ou quer testar coisas novas, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma aquarela caseira com a amora. Além dos desenhos ficarem muito bonitos, é super fácil de fazer. A gente começa colocando as amoras de molho na água e no vinagre. De preferência um vinagre que tenha álcool pra tirar os bichinhos. Depois tem que enxergar bem as amoras pra tirar o álcool, porque isso vai interferir na qualidade da tinta. Depois de limpas a gente já pode começar a amassar elas bem. Você pode usar um garfo, uma colher, qualquer coisa que te ajude a amassar. Tem que amassar bem pra soltar a tinta. Não se preocupa com os carocinhos, os cabinhos da amora, que depois a gente vai coar tudo. Aos pouquinhos você vai colocando água quente pra ir soltando mais ainda a tinta. Quanto menos água você colocar, mais sua tinta vai ficar concentrada. É bom que você faça isso num lugar que dá pra lavar, porque vai fazer muita bagunça, você vai manchar a mão. Não é aquela mancha tipo, nossa, que é muito difícil de tirar. É só lavar com água e sabão que sai. Só não deixa cair na sua roupa também, que isso aí é problema. Uma dica muito importante é não colocar no conta gotas a tinta. Porque durante a fermentação da amora, ela vai soltando um gás que vai inchando a parte da borracha. Aí explode. Se você quiser usar a peneira, pode, mas eu não me importo muito de ficar pedacinho da amora da pintura. Eu sinto que dá um tchan a mais. Agora eu vou testar. É bem simples o uso dela. Funciona como uma aquarela normal. Quanto mais água você colocar, mais transparente a tinta fica. O bom é que ela é perfeita na construção de camada. É como se fosse aquelas tintas compradas. Uma outra característica dessa tinta é que ela escurece. Na hora que você pinta, ela tá rosa ou roxa. Aí depois, quando passa um tempo, ela fica meio marrom. Esse desenho vai ficar super rosa, vocês vão ver. Se você fizer alguma pintura usando essa tinta que eu te ensinei, você pode postar no Instagram usando minha hashtag que tá aparecendo aí na tela. Que eu vou tá sempre olhando e repostando. Eu usei pra finalizar o desenho e dar acabamento, lápis de cor e caneta nanquim. Mas fica opcional pra vocês. Você não precisa usar. Mas eu só usei pra dar um tchan a mais. E ficou super lindo o desenho. E dá pra ver bastante a qualidade da tinta. E esse foi o resultado. Espero que tenham gostado. Se gostei e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Tchau. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL